Salve, salve rapaziada, colecionador na área, saiu um novo vídeo da gameplay do novo Sonic, né, que vai ser lançado para as plataformas mais recentes, para quem não sabe é o Sonic Frontiers, né, e vamos dar uma conferida nesse Sonic aí, vamos dar uma analisada nele, vamos ver como que tá ficando, tá, é um Sonic que ele tem aí uma proposta de mundo aberto, então vamos ver, e eu vou tá reagindo aqui sobre alguns pontos que eu achei interessante, outros assim que eu achei que não tem muito a ver com o universo do Sonic, vamos dar um aqui ó, play Sonic Team Ó, já é uma cena dele correndo mesmo, ele pega um dash, tem um negócio estranho ó Os inimigos nada a ver Nossa véio, o que que aconteceu ali borracha? Interessante, né, vamos... Ó, e já acabou o novo trailer dele, o novo videozinho dele, né Ó, vai sair para Play 4, Play 5, Xbox One, Series X, né, e Switch, PC, X-Video e tudo mais Mas vamos dar uma conferida aqui ó, frame a frame, né, a gente pega aqui logo no começo aqui ó, é, apareceu o Sonic Team normal Eu vou diminuindo aqui ó, só para vocês terem uma ideia, mostra ele correndo, tranquilo Aqui ó, já é a gameplay dele ó, ele vai correndo, ele dá tipo um dash ó, tá vendo ó, vai mais pra frente, beleza, o jogo é mundo aberto, né, e aí a gente tem o que ó, ele correndo aqui num negócio que eu não sei o que que é, o espiral monstro pai Vou deixar aqui ó, solta um, solta dois aqui ó, esse espiralzinho monstro aqui eu não sei o que que é, mano Parece que isso aqui ó, ele carrega alguma coisa, tá vendo ó, porque fica o negocinho indo para um lado, para o outro, parece que tá carregando alguma coisa Por que que eu falo que parece que carrega alguma coisa? Que parece que ele explodiu aqui e ele liberou alguma coisa assim ó, tá, porque é tipo como se fosse um mapeamento, né, um escaneamento, alguma coisa assim do tipo Meio estranho né, mas tem tudo a ver com o universo do Sonic E aqui ó, a gente vê um inimigo, um inimigo ó, olha esse inimigo ó, voltou aqui na cena um pouquinho mais ó, ó, ele corre de um inimigo, tentou atacar ele, o inimigo pula, ele vai lá e bate no inimigo Mano, eu não sei o que que é isso pai, eu tô tentando compreender o que que aconteceu aqui pai, é ó, ele corre, é tipo um inimigo com garras, né E antes de eu terminar aqui, eu vou pedir pra você que é novo no canal, se inscrever aqui agora, acompanha os últimos vídeos aqui do canal do colecionador, os cards eu deixei na tela, né E olha só, ele tem duas garras, e aí ele tentou pegar o Sonic, não conseguiu, acertou a garra aqui no nada e ele pula, ele pula e o Sonic pula junto Olha que bagulho monstro, tipo esse inimigo ele foge muito dos padrões do universo do Sonic, mas beleza, vamos dar uma oportunidade pro novo Né, o mundo aberto já é uma coisa, é, aqui meio que a gente não conseguiu entender o que que é esse negócio aqui ó, feito no paint aqui Tá ligado? Não deu pra entender, aqui tem uns outros inimigos bola, que não lembra muita coisa, o Sonic batendo aqui ó Ó, parece que ele tava lá e depois ele veio pra cá, ó, lembra tipo aquele negócio do Sonic Charles, você indo lá, batendo Charles Ó, ó, olha o Sonic de ponta cabeça rodando mano, olha que bagulho monstruoso, não consegui entender nada Vou colocar em câmera lenta pra você que tem problema de verdade junto comigo ó, olha que coisa monstruosa O Sonic bate, olha o Sonic de ponta cabeça rodando no Don Goldê pai E eu, você não entendeu nada, eu também não expliquei direito mano Então não consegui entender nada do que aconteceu aqui e detalhe Aqui ó, deixa eu colocar, acelerar aqui ó Essa outra parte aqui eu achei legal ó, essa outra parte já era o que eu queria ver ó, quer ver ó Ó, ponta cabeça nada a ver ó, essa parte aqui ó, já é a parte que eu quero ver tá ligado? Que é ele correndo, tá ligado? É, depois eu vou falar da música ó, ó Correndo ali, dando aquela acelerada, da hora, show de bola Essa miséria desse programa meu, ele não volta, ele volta dois quadros, ele não volta um quadro só Ó que zica, mas não dá nada Então ó, de ponta cabeça achei terrível E aí ó, ele pega os anéis ali ó, show de bola, o cenário muito bom E aí vem um boss aqui, aparentemente é um boss né O boss, não vou dizer que seja qualquer um né, mas É, acho que tá faltando um pouquinho de Robotnik aí Que era tipo, aquilo que a gente queria ver Né, a proposta do, 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 do novo é interessante Você mostrar, é, os inimigos novos e tudo mais, beleza Só que assim, pra quem é fã de Sonic, eu acho que tá faltando bastante elemento Do universo do Sonic, é, por mais que eles estejam entregando algo novo, inovador Né, eu acho que tá faltando coisa aí que chamasse que prendesse a minha atenção Até agora não me surpreendeu em nada E aí a gente vê aqui ó, ele tá batendo aqui tipo num obelisco Não sei lá como é que é o nome disso aqui E aí aparentemente isso aí seria uma base pra ser destruída E com certeza deve ter sete bases ou mais pra ele destruir Por que sete eu não sei né, ó aqui ó, um mestre né Ele destruindo um mestre ou destruindo uma base De força do mestre E aqui vem o encerramento Mas assim, eu acho que, que esses, esses, esses inimigos aí Fogem muito do universo do Sonic Ah colecionador, você tá preso na versão do Mega? Não, eu não tô preso na versão do Mega É que tipo a gente, é, as viúvas da cega né pai A gente se sente carente de algo que a gente vê que tá faltando Eu acho que deixaram a desejar É, 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 nesse, nesse, nesse trailer aí né Nesse, nesse minúscula gameplay aí Que a gente teve uma noção do que que tava acontecendo Eu queria ressaltar uma outra coisa Sobre a apresentação que entregaram pra gente Entregaram uma musiquinha de piano Tipo ó, olha a música ó, quer ver? Essa musiquinha, cara, não é de Sonic Não é uma musiquinha que a gente quer ouvir no Sonic A gente quer ouvir rock pesado A gente quer ouvir barulho, correndo, loop, de ponta cabeça Pelo menos esse é o meu ponto de vista E essa é a minha opinião Agora eu quero saber a sua opinião Põe no comentário, gostaram dessa nova gameplay desse Sonic? O que vocês acharam? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo Uhul!